Urgente! Torcida do Galão não tem um dia de paz. Veja essa! Olá torcedor do Galo Doido! Neste vídeo, você ficará sabendo de tudo o que se passa no Atlético Mineiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O atacante Davidson foi o grande nome da vitória do Atlético diante do Fluminense, na conquista da vaga para a semifinal da Comebol Libertadores. No clube há pouco mais de dois meses, o camisa 9 marcou três gols nos últimos dois jogos e superou a desconfiança. Em entrevista ao Seleção Sport TV, Davidson detalhou que o ajudou neste processo de adaptação no galo e o papel da esposa para superar um momento complicado que viveu nos últimos anos. A mudança na rotina também teve impacto no desempenho do atacante, que revelou estar sem ingerir bebida alcoólica há dois anos e ter melhorado a sua alimentação. Foi a forma que me recepcionaram, fez a diferença. O carinho da comissão, jogadores, todos que trabalham aqui. Foi diferente. O Melito costuma conversar com o grupo a forma que tem que ser, a dinâmica em campo. Ele foi importante para mim nisso. E isso faz a diferença. Explicou Davidson. O treinador do Atlético Mineiro, Gabriel Melito, está chamando a atenção de alguns dos principais clubes da Espanha, de acordo com o respeitado jornal Espanhol As. A notícia tem causado um verdadeiro burburinho nos bastidores do futebol europeu, onde o nome de Melito está ganhando força. Embora o periódico não tenha divulgado os nomes dos clubes interessados, fontes próximas ao técnico revelam que o interesse é concreto e as avaliações sobre o seu trabalho são altamente positivas. Melito, que já tem uma carreira sólida como técnico e um histórico notável como jogador, parece estar no radar das equipes que buscam não apenas um treinador competente, mas alguém que traga uma mentalidade vencedora e inovadora. O futebol espanhol, conhecido por sua competitividade acirrada, pode ser o próximo destino do argentino, o que representaria um grande salto em sua trajetória profissional. As especulações sobre uma possível oferta a Melito tem crescido, e é apenas uma questão de tempo até que propostas oficiais comecem a surgir. Não seria surpreendente ver clubes tradicionais da Espanha disputando a contratação de um técnico que, além de estar em ascensão no cenário sul-americano, tem tudo para brilhar no futebol europeu. E aí torcedor, o que acha de uma possível saída de Melito do Galo? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Galo Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!